A rede educacional adventista circunda todo o globo. É uma rede mundial. Hoje, ao redor do mundo tem mais de 5 mil instituições. No entanto, nem sempre foi assim. Nem surgiu do nada essa rede mundial de educação. Na verdade, ela teve seu início em Battle Creek, em Michigan, nos Estados Unidos. No estudo de hoje, veremos como foi o início da educação adventista. Seja muito bem-vindo à nossa série Vision. Nós já estamos no 12º episódio. E no estudo passado, nós vimos os conceitos da educação adventista na teoria. Mas no estudo de hoje, iremos ver como foi a fundação da educação adventista na prática. E para isso, precisamos atentar que ela foi fundada especialmente por duas pessoas. Uma delas lançou os fundamentos teóricos através de livros e artigos, colocando as ideias que Deus tinha para a educação adventista. Já o outro implementou isso na prática, levando essas ideias nas assembleias da Associação Geral para promover, dentro do povo adventista, essas ideias. É claro que eu me refiro a este casal, que você pode ver aí na foto, Ellen White e Tiago White. Nós nos referimos especialmente à década de 1870, quando foi exatamente o início da educação adventista. Na verdade, em 1872, Ellen White já estava escrevendo seus primeiros textos referentes aos propósitos da educação adventista. Em 1872 também, no mesmo ano, é que foi erigido o primeiro prédio de uma escola particular da denominação. Mas é importante lembrar que, bem antes disso, na verdade, desde a década de 1850, Tiago White já estava promovendo nas páginas da Revive and Herald, e também através de outros meios, a necessidade urgente que havia de os adventistas terem uma instituição educacional. Nesse contexto, vale agora a gente citar quais eram os grandes objetivos e por que tinha essa necessidade de ter uma educação adventista. Dentre várias, nós selecionamos duas principais. A primeira é que os pregadores da denominação, os pioneiros, eles eram todos autodidatas, ou seja, eles não tinham um estudo acadêmico formal. E isso, muitas vezes, tinha a tendência de diminuir a eficácia das suas pregações, porque eles não tinham um treinamento específico e adequado para exercerem o ministério pastoral. Então, portanto, era uma necessidade urgente que eles tivessem um preparo melhor para poderem ser usados por Deus como instrumentos ainda mais poderosos para pregar o evangelho em todo o mundo. E já o segundo motivo é que os filhos dos adventistas, eles eram constantemente assediados e assaltados com opressões nas escolas públicas que frequentavam, porque você sabe que lá não tinham boas influências espirituais. Eram pessoas mundanas que não tinham princípios religiosos. Isso era uma má influência vinda tanto dos professores dessas instituições públicas quanto dos próprios colegas de sala de aula. Então, em 16 de abril de 1872, Thiago publicou um artigo na Review intitulado A Escola em Battle Creek, ele dizia o seguinte A necessidade mais imediata é começar a escola para este fim. Gostaríamos de uma resposta imediata de todos os que ficariam contentes em frequentar essa escola. Arranjos podem ser feitos e achamos que as operações começaram na hora especificada. Desta forma, nós podemos entender que Thiago White estava promovendo essa ideia com artigos na Review e, ao mesmo tempo, também levando essas ideias nas reuniões da Associação Geral. E, depois de ter algumas oposições frente a essas ideias, lá em 1872 foi quando, finalmente, Thiago passou a conseguir apoio por parte da liderança da denominação. E ele divulgou, na Review, os resultados de uma reunião que teve em 11 de maio de 1872, que diz o seguinte Esse artigo, ele nos mostra que, naquele momento, foi aprovado pela Associação Geral essa ideia que Thiago já havia propagando há muitos anos de que os Adventistas deveriam estabelecer uma escola particular da denominação. E a primeira delas foi a Select School. E, na segunda-feira, no dia 3 de junho de 1872, foi instituída essa primeira escola de três andares. Ela tinha apenas 12 alunos neste ano. Mas, no mesmo ano, já para o final do ano letivo, a média já era em torno de 70 alunos nesta escola. E, no ano seguinte, em 1873, já começou o ano com 80 alunos. Desta forma, estava crescendo a primeira escola Adventista. E o primeiro professor da história da educação Adventista foi ele, Gudlu Harper Bell. Este foi o professor escolhido. Até chamavam a Escola Selecionada de Bell. Essa primeira escola de 1872. Mas, a verdade é que Thiagoate não estava totalmente satisfeito somente com essa primeira escola. Essa era uma escola de apenas primeiro e segundo grau. Ainda não havia uma faculdade de terceiro grau. O grande objetivo da educação Adventista, como nós já mostramos nesse vídeo, era preparar obreiros para a causa de Deus. Então, era necessário que fosse estabelecida uma escola de terceiro grau. No caso, uma faculdade para preparar homens e até mesmo mulheres para serem obreiros e obreiras na causa de Deus. E, em 20 de maio de 1873, falando nesse sentido, Thiagoate escreveu o seguinte. Provavelmente não há nenhum ramo desta obra que sofra tanto no tempo presente quanto a educação adequada de homens e mulheres para proclamar a mensagem do terceiro anjo. Agora eu digo que queremos uma escola. Isso nos faz perguntar, mas já não havia uma escola? Sim, havia. Mas o grande propósito de Thiago era que houvesse a oportunidade de preparar homens e mulheres para pregar o Evangelho em todo o mundo. Isso se realizou, na verdade, dois anos depois. Foi fundada e inaugurada a primeira faculdade adventista, chamada de Battle Creek College. Aquela que era a Battle Creek School, que tinha só a primeira e segundo grau, agora na Battle Creek College tem a primeira faculdade, que foi inaugurada em 4 de janeiro de 1875. E o interessante é que quem fez o discurso inaugural no dia da inauguração da faculdade foi ele, Thiagoate, aquele que havia dado todos os primeiros passos práticos para a fundação da escola. E o interessante é que logo ao ser inaugurada a faculdade, ele já assumiu também como presidente da escola. Nos próximos cinco anos, até 1888, porque em 1881 foi o ano em que Thiagoate morreu. Se não, com certeza, muito provavelmente ele estaria continuando nesse cargo como em outros que ele ocupava. E no ano da sua morte, o interessante é que a escola já havia alcançado o número de 490 alunos, o Battle Creek College. E que fim levou esse Battle Creek College? É interessante nós fazermos uma recapitulação da história do que ia acontecer com o Battle Creek College, analisando esses próximos slides. Em 1901, a escola que até então residia em Battle Creek se mudou para Bering Springs. E mudou-se o nome também nessa mudança de local. Ao invés de Battle Creek College, agora se chamava de Emanuel Missionary College. E em 1959, esse Emanuel Missionary College, ele se fundou com a escola de pós-graduação da igreja, chamada de Universidade Potomac. E a partir daquele ano, assumiu um novo nome, que é conhecido até os dias de hoje, a Universidade de Andres, que fica em Bering Springs. E em homenagem ao fundador da Escola da Denominação, foi colocada então a Biblioteca James White. Em homenagem àquele que se esforçou tanto para que aquele que era um sonho, hoje, se tornasse uma realidade. E finalizamos nosso estudo de hoje com uma citação da Serva do Senhor. Aquela que era acompanhante de Tiago também, obviamente, no empreendimento dessa nova escola. Ela diz o seguinte, ao me ser mostrado pelo anjo de Deus, que se deveria estabelecer uma instituição para a educação de nossos jovens, vi, ela teve uma visão, que esse seria um dos maiores meios ordenados por Deus para a salvação de almas. E é claro, se você gostou demais desse episódio, não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações para que você esteja acompanhando os próximos episódios. E também, além de deixar os seus comentários aqui neste vídeo, aproveite para deixar o seu like e, principalmente, compartilhar esse vídeo para outras pessoas, seus familiares, amigos, grupos da igreja, aonde você quiser, para que outras pessoas também entendam como foram lançados os primeiros fundamentos da educação adventista. Até a próxima!